Nesse exato momento, o canal completou 10 milhões de inscritos. E aí, meus loucões e loucões desse Brasil, tudo bem com vocês, gente? Tá... E aí, o que a gente tá gravando aqui, será? O que a gente tá gravando aqui, seu... Brincadeira, não vou falar. Olha, acabar comigo já. Tô gravando... É pra falar? Especial de 10 milhões. 10 milhões de inscritos, quer bola? Carolzinha, 10 milhões? Tem uma câmera aqui na minha frente, além dessa. Vocês vão acompanhar aqui todos os bastidores. Quer dizer, todos não. Eu vou mostrar bem pouca coisa aqui, pra não estragar. O que vocês estão vendo aqui, vocês não vão ver aqui. Porque vocês vão ver se está vendo aqui no canal principal. Vocês devem estar vendo isso depois, ou antes. Eu não sei ainda, depende de quando bater os inscritos, mas... Vamos começar esse daily, esse dia, com vocês aqui, diretamente de São Paulo. E o canal, faltando 10 mil inscritos, para os 10 milhões de inscritos. É... É muito incrível. Já deixa o seu like, se inscreve, e tu estola. Segura o pessoal aqui, ó. Nós. Vai. Vai o quê? Você tem que começar. Tá rodando aí já? E aí, meus roscões, meus roscões, desse braço. Você já parou pra pensar na importância das... Aí, seu merda. E aí, seu merda. Gravamos. A gente está gravando desde as 6 horas da manhã, então... Agora são o quê? 5? 4? 7. Perdeu uma noção do tempo, mas está ficando muito divertido. O vídeo finaliza com esse meu depoimento, onde eu mostro a placa pra vocês. Espero que vocês já tenham assistido. Se não saiu ainda, fiquem lá no Eu Fico Louco até sair esse especial de 10 milhões. E se você ficou curioso e, de repente, ah, será que bateu 10 milhões no canal do Chris? Já pode ir lá agora e assistir o especial de 10 milhões no canal Eu Fico Louco. Onde eu mostrei em primeira mão a placaosa. Vocês querem ver aqui no canal 2? Não. Epa, da gravação dos 10Ms diretamente para o Rio de Janeiro. Partiu. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Partindo pra onde? Game XP. Vambora? Eu estava agora em São Paulo. Foi um estalo que o pessoal não viu, mas foi um estalo. São Paulo e eu estava gravando um especial de 10 milhões no canal. Que isso, cara. 10 milhões? 10 mililitinhas. É muita coisa. Estamos chegando, gente. Então, vamos se inscrevendo. Esse vídeo vai entrar depois que bater manhã. Mentira. Mais uma saída. A gente já vai entrar ali. Mas que quando sai, então sai. Sai. Chega, Maleninha. Triste que você está uma loucura aqui, ó. Ó, quer tocar? Vambora, vai. Babou. Babei pra cara aí. Eu achei que eu ia ter forças. Vem pra fora. Vamos a partir de 9,99. O cara começa a misturar todos os merchan que ele já fez. Valeu, obrigadão. Vai pra cá. 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 Vou causar contigo. fala aqui, ó. Dá o depoimento. Um beijo pra todos os meus filhos. Valeu, valeu, gente. Tchau, tchau, tchau. O cabelo pra dentro. Última competição agora eu e Malena no kart. Ai ai ai. Aí vem Senna na reta. É o final da prova. Ayrton Senna na ponta dos dedos. Ayrton! Ayrton! Ayrton Senna no Brasil! Ayrton Senna no Brasil! Ele pega a bandeira. Ele repete o ritual. Vai Ayrton Senna. Vai a loucura arquibangada e infernado. Ayrton Senna no Brasil. Ayrton Senna no Brasil. Ah que foda. Olha lá gente, virei capa de revista. Quero mais 7. Puxi! Olha! Aonde que sai Maleninha? Aqui ó. Sai aqui? Opa. Ali ó, senti que é ali. Será que é essa ou é essa? Tô sentindo, não sei, não sei. Foi na uva, foi na uva, na laranja. E tamarindo. Ali, meu filho. Uou, olha aí, ficou bom, hein? Top. Vou botar essa aqui no meu banheiro. Eu vou colocar no meu também. Na frente, assim, da privada, assim, ó. Na cima da privada. Se contemplar. Ela vai se contemplar durante aqueles momentos físicos. Você vai acostumar. Sim, sim. Agora pode ir. Eu? E eu? Segura aí, Christian. Nossa, a Malena assumiu a direção aqui, pelo amor de Deus. Não tem jeito. Produção, segura aqui que eu preciso fazer um... Um grito de guerra. Dirigido com a Malena! Dirigido com a Malena! Caramba, é duro, parece uma Kombi. Você já dirigiu uma Kombi? Já. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Quer dirigir, Christian? Eu deixo, eu deixo. Não, não, não quero, não quero. Tá tão tarde que o cara tá num dialeto só dele, né? Ah, que maravilha. Meia-noite, 53. Acabei de chegar em São Paulo. Não, eu não tô num hotel. Eu não tô numa loja de roupas poderosas. Não tô. Chega! Para com isso, ninguém aguenta mais. Vai ficar uma incógnita esse final de vídeo. Vou até entrar aqui, ó. Vou finalizar no banheiro. Se você estiver assistindo esse vídeo antes do especial de 10 milhões de inscritos, eu comecei esse vídeo fazendo um apelo, gravando o especial. Nesse exato momento, o canal completou 10 milhões de inscritos. 10 milhões... 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 1. 1. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 3. 2. 3. 2. 2. Tô todo no mesmo espaço de uma forma incrível. Ai, meu Deus. Eu não vou dar mais spoilers, então vocês se inscrevam aqui no canal. Deixem o like, porque quando vocês dão o like, vocês recebem todos os vídeos aí no seu feed. E eu vou mostrando pra vocês o desenvolver dessa história. O que que é aqui? O que que eu tô morando aqui? O que que é isso aqui que eu tô... Vou tomar um banho aqui. Vou capotar. Em breve, eu trago pra vocês mais novidades do que tá rolando. Junto com todas as novidades. Junto com os 10 milhões de inscritos, eu vou passar pra vocês todas as novidades que tão rolando. É nóis, tamo junto. Falou, tchau e fui! Até depois de amanhã. É nóis, 10 milhões, pô!